Tem briga pelo quê no Campeonato Brasileiro 2023? O programa ESPNF 360, desta terça-feira, debateu o assunto e colocou apenas Botafogo e Red Bull Bragantino na disputa pelo título. Foi a opinião da maioria dos comentaristas, como por exemplo Rafael Prats. Nesse momento só tem briga se o Botafogo permitir. Está 9 pontos à frente de um e 11 à frente de outros, é vantagem considerável. Fez 1 ponto em 12 possíveis e a vantagem ficou em 7 pontos. Agora são 4 rodadas, tem que perder todas e o outro ganhar todas. A briga só acontecerá se Botafogo permitir que aconteça. O Grêmio briga por Libertadores. Em relação a grupo tem vantagem sobre Palmeiras, Flamengo e Red Bull Bragantino. O Flamengo tem foco na Libertadores com possibilidade grande de estar entre os 4, até com tranquilidade. Tite vai ajudar muito. O Palmeiras está com foco na Libertadores também. Todos podem ser campeões ainda nas contas, no campo acho mais difícil. Só pode ter briga pelo título se o líder permitir. Já até permitiu, e ninguém se aproximou, concluiu Rafael Prats. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso. Amém! 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 Obrigado.